Vi seus olhos dançando no ritmo do mundo Uma beleza que me deixou mudo Onda rosa cheia de emoção Vestido da mesma cor roubando minha atenção Se te encontrar, minha boca encontrará A tua e as palavras que faltam Enfim surgirão na onda rosa Do amor nesse mar de lua Juntos navegaremos até o sol se pôr Que lua te guia, que mar te embala Procuro teu tom nesse azul sem fim A vontade de afundar me sufoca Mas não me importo se for pra te encontrar Se te encontrar, minha boca encontrará A tua e as palavras que faltam Enfim surgirão na onda rosa Do amor nesse mar de lua Juntos navegaremos até o sol se pôr Juntos navegaremos até o sol se pôr